Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez, quando Narada estava com o Kirsten do Araka, eles decidiram fazer uma viagem aérea em uma carruagem. O sábio sentiu uma sensação muito forte de sede e depois de algum tempo quis matá-la quando eles cruzaram um rio. Krishna disse que ele deveria beber água somente após tomar um banho, mas Narada não deu ouvidos e bebeu a água sem tomar banho e de repente se transformou em uma linda mulher. Krishna e carruagem de repente desapareceram da vista dele. Narada começou a vagar pela floresta até que chegou ao eremitério de um sábio que praticava penitências e ficou diante dele de mãos postas. O Rishi abriu os olhos e aceitou Narada como discípulo. Depois de algum tempo, Narada que estava na forma de mulher, casou-se com o Rishi e eles tiveram 60 filhos. Um bom tempo se passou. Até que um dia, o Rishi e os 60 filhos morreram, deixando Narada de luto sozinha. Ela queria realizar os rituais fúnebres, mas não conseguiu. De repente, ela sentiu uma fome muito intensa e viu uma árvore de mangas próximo dali e tentou por muitas vezes pegar as mangas maduras, mas não conseguiu alcançá-las. Então ela começou a colocar os corpos em uma pilha e subiu neles para colher os frutos. Um Brahman apareceu do nada e disse que, como ela estava de luto, isso não era adequado ela comer sem tomar um banho. Ela aceitou o conselho E foi para um rio muito próximo dali. Ela segurou a manga no alto, em uma das mãos e mergulhou o resto do corpo na água. A mulher se transformou em Narada novamente, exceto a mão, que não havia tocado na água. A mão permaneceu em sua forma feminina e Narada percebeu isso, pois na forma de mulher ele havia colocado algumas pulseiras. O Brahmana, na verdade, era Krishna e disse-lhe para tomar o banho novamente. Dessa vez, Narada mergulhou totalmente na água e ele recuperou a sua forma normal e a manga, em sua mão, se transformou em seu belo instrumento musical, a vina. E aí